Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Bruna News, mas antes de assistir esse vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito para não perder nenhuma notícia que está rolando no BBB23. Então a notícia de hoje, gente, é de Bruna, Gripão e Gabriel. Sim, não para de ser notícia, né, esse casal que se separaram, né, depois do recado que Tadeu deu na noite de ontem, né, Bruna e Gabriel conversaram sobre a relação durante a madrugada. Eles também conversaram e decidiram se afastar, após alerta de Tadeu sobre o relacionamento dos dois. O assunto segue na casa e Bruna diz para Gabriel que não quer vê-lo mal, quer vê-lo forte. O brother responde que fica pior por ela do que por ele. Olha, eu não vou desistir porque eu me sinto mais seguro aqui dentro do que lá fora. Bruna diz que está com muita vergonha da família, Gabriel também. A atriz afirma que todo mundo merece uma segunda chance. Eu acho que você faz o seu e conta com a minha amizade, sempre aqui dentro, lá fora, e não acaba por aí. O modelo afirma que sabe da própria índole e está com a consciência tranquila. Bruna comenta que está com medo de falar que fica feliz porque as pessoas estão cuidando de Gabriel. Ele responde, evita de falar coisas boas sobre mim agora, porque não é o momento. Sobre o paredão, a atriz revela que sabe que ele não faria mal a ela. Gabriel aposta que se for para Berlinda, deixa o jogo. Eu sei que você sabe, mas a galera lá fora não sabe. Eles olham um relacionamento tóxico e uma parada que falei bizarra e tomam as dores. E com razão, talvez eu faria igual lá fora, olhando de fora. Por isso que vou continuar aqui e tentar sobreviver o máximo que eu conseguir. Porque se eu bato no paredão, eu saio. E aí galera, o que vocês acharam desta notícia? Deixa aqui nos comentários a sua opinião que é muito importante. Logo voltaremos com mais informações.